Oi galera, eu sou a Duda do Mochilando RTW e eu vim aqui para pedir a ajuda de vocês. A gente precisa de 100 inscrições no canal para poder mudar a URL para a URL oficial, porque quando você entra no YouTube, para você entrar no nosso canal, você precisa entrar no YouTube e pesquisar por Mochilando RTW. Se a gente conseguir 100 inscritos, a gente consegue mudar essa URL desse monte de letra aí que você está vendo para simplesmente Mochilando RTW e aí fica muito mais fácil de vocês acessarem ou da gente conseguir divulgar. A segunda ajuda que eu quero pedir para vocês é que a gente está tentando apoio para a nossa viagem e para a gente conseguir esse apoio, a gente precisa de no mínimo 10 mil inscritos. Sim, 10 mil inscritos é muita coisa, porque eu não conheço 10 mil pessoas, pelo menos não até onde eu sei, eu conheço, eu acho que não, mas com a ajuda de vocês é muito mais fácil. Então se vocês puderem convidar os amigos de vocês, se inscrever no canal, compartilhar, pode até descurtir e não ligo, só ajuda a gente a divulgar. E se você ainda não sabe o que é Mochilando RTW, assiste nosso último vídeo. Beijo!